Olá gente, mais uma receita, tá? Eu fiz uma receita e eu guardei as cascas da beterraba E agora eu vou colocar no liquidificador, tá? As cascas, somente as cascas, gente E vou bater inicialmente com 200ml de água, pra ver se vai ficar até a altura que eu quero Aqui tem 500ml, eu vou colocar no liquidificador Vou bater Vocês não reparem que aqui é meu liquidificador O copo do liquidificador aqui Deixa eu ver como ficou Assim, tá bom pra mim Dessa forma Olha aqui, gente Tá vendo? Aqui eu posso peneirar Ou não, tá? Então essa primeira fase nossa já tá terminada E eu vou dar continuidade à receita Olá, gente Mais uma receita Mais um pedido que eu vou tentar atender, tá? E eu vou dar as explicações nos comentários, tá bom? Eu vou simplesmente fazer a receita Pra gente não demorar muito E aí, se você quiser saber o porquê de eu estar usando essa A beterraba, né? Que eu fiz da casca Botei aqui 500ml Eu vou dar as explicações lá no comentário, tá? A gente já deu início, eu mostrei Eu colocando aqui a casca e a água, tá? E eu vou peneirar agora Tá bom? Acabei de pegar a peneira E ela já acabou de sumir Ó, bem escuro Vão ser 3 litros de óleo, tá, gente? E um vidrinho de detergente de coco Tá bom assim? Ó, tá aqui escorrendo Depois eu vou jogar Aqui dentro, ó Assim, vou deixar escorrendo até o final Tá bom? E agora nós vamos lançar aqui dentro A soda cáustica Tem 420 gramas aqui Vou mexer um pouquinho Estou de máscara Só não estou de luva Pra que ela possa se dissolver Essa aqui solve rápido Pra gente também fazer um sabão também rápido, né? Vai ser 3 litros, como eu já disse, tá? Tem um pedido que me foi feito Está sendo atendido Já está dissolvida a soda Nós vamos colocar agora 3 litros de óleo Peneirado Ele não foi Não levei ele ao fogo não, tá, gente? Está em temperatura ambiente Certo? Para o link que vocês estão ouvindo no fundo aí É minha panela de pressão, tá? Eu vou colocar agora O detergente Eu procurei aquela outra marca Mas não encontrei Então eu vou usar esse aqui mesmo De coco, tá? Então esse sabão aqui É um sabão De beterraba Com coco Eu ainda vou colocar aqui ainda Um pouquinho de leite de coco Tá? Além desse detergente de coco Eu vou ainda colocar um pouquinho Pretendo, né? Vocês sabem que a minha receita Eu vou modificando 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 Mas está aqui o leite de coco, tá? Um pouquinho geladinho Vou colocar só um pouquinho Ó Pronto Vou mexer bem Não tenho usado muito a batedeira, né, gente? Que nem o E vai muito mais rápido, né? Pois hoje eu vou pegar, tá? Eu vou para a igreja E não posso me atrasar Gente, olha só Eu mal comecei a bater Já está engrossando Tá, ó Bem rápido Não vou deixar engrossar muito não Ok? Também na hora de secar Vai secar muito rápido Como eu vou sair agora Não sei quanto tempo eu vou passar na rua Eu não sei quanto tempo vai demorar Para ficar no ponto, tá? Então Pelo menos vocês estão vendo Que eu bati com a batedeira Um pouquinho Vou deixar assim mesmo Tá? Nós vamos colocar agora na forma E depois então Veremos o resultado final Não sei se está dando para vocês verem direito aí Mas creio eu que sim Mara que essa forma dê, né? E se der vai ficar um pouquinho alto Só isso Eu gosto que fique assim, sabe? Que o sabão Até mesmo o sabão assenta melhor Se colocar ele um pouquinho mais Mais grossinho Não dá nem para a gente ajeitar ele direito Fica meio bagunçadinho Gente, está aqui então o nosso sabão De beterraba Com Coco Ok? Vamos ficar Vamos É Ficar em oração, né? Que ele fique bom E as dúvidas nós vamos tirar Nos comentários, tá bom? Um beijo enorme para vocês Estou indo para a igreja Pode deixar que eu vou orar por todos vocês Bom, gente Tá aí o resultado O nosso sabão de beterraba Com Coco E leite de coco Com detergente de coco Com detergente de coco Leite de coco Eu fiz esse sabão exatamente ontem Às 19h Às 19h Ontem foi dia 21 Hoje é madrugada Dia 22 3h da manhã Então eu fiz Então eu fiz 17h 19h 20h 21h 22h 23h 24h 1 2 3h Em 8h Ele ficou pronto E nós Já vamos Desenformar Para vocês Para vocês verem como é que ele é rápido Gosto Gosto de cortar mais de frente Porque eu sei o que eu O cortezinho que eu fiz Mais Mais eu vou virar Olha só, gente Tô pegando aquele aqui, ó Mesmo de Ainda Estar Em processo De secagem Aqui, ó Super duro Nós vamos colocar a macia Para ele secando Tá? Vamos colocar na própria forma dele Que ele está Vou colocar na macia que é melhor Eu vou dar uma viradinha aqui Porque eu quero cortar Ah, que bom, soltou Então Duas Barras E aí fica melhor, né? A marca que a gente fez Três Quatro Barras Olha, só barra Um Seis Seis Barras Deixa eu chegar para cá Ah, quebrei Sete Oito Nove Nove Dez Onze Mas não está perdido, não E aqui eu fiz umas barronas, tá vendo? Então Eu perdi a conta, mas peraí Três Três Seis Nove Doze Quinze São quinze barronas Lindas Abençoadas Nós fizemos com Beterraba E Detergente de coco Lindo Abençoado Tá Ótimo para fazer sabão em pó Ótimo também para Tem o coco, né? O leite de coco Que Enrijece bem, né? Depois de De seco Para vocês verem Oito horas Olha como é que ele já está Né? E tem aqui A No caso A Peterraba Que Serve como Glicerina Para as nossas mãos, né? Eu já fiz o xarope de peterraba E falei que ele é excelente Para anemia Tem puro sangue Fortalece o coração Obesidade Tudo isso mais Então a Beterraba aí Ela está fazendo o papel da Glicerina Tá? Porque ela já tem Um 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 açúcar Né? Natural Dela E várias outras coisas mais Quando vocês quiserem Saber mais alguma coisa Me perguntem na descrição Que eu vou falar para vocês, tá? Eu estou falando baixinho Porque são três e cinco da manhã agora Então eu estou falando baixinho E não vou falar muito Tá bom? Mas nós já terminamos o nosso sabão Começamos às dezenove horas E terminamos às três horas da manhã Certo? Para vocês verem como é que ele é rápido E eu já estou preparando já O de cenoura E também foi um pedido que me fizeram Tá bom? Beijos para vocês Tá? Que Deus possa abençoar a vida de vocês Quero agradecer a vocês Por Toda a compreensão Por toda a ajuda Mas ainda assim Eu quero continuar pedindo ajuda Como assim, Andréia? Likes Que vocês continuem Escrevendo Que vocês continuem Se inscrevendo no meu canal No caso O escrevendo Eu quis dizer Fazendo comentários Dando likes Tá bom? Porque eles me abençoam Muito obrigada Beijos Tchau 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 Tchau